Fala galera, beleza? Hoje trago vídeo pra vocês. Então já abaixa a tela e volta de novo. Hoje eu vou fazer top 5 mendigos de likes do YouTube. Já roda a roleta. Top 1, meu canal. Eu tenho medo de abrir as porcarias de comentários do YouTube e sempre tem uma porra de um mendigo pra mendigar um Acresauro do Acre. Sim, ele fica mendigando nos vídeos. Isso é um PC. Cada like uma machadada nele. KKKK mendigo. Segundo lugar, Douglas Sola. Douglas Sola, ele tem 110 mil de mendigos no comentários dos vídeos deles. Cada like um caminhão de tora de madeira no cu do Douglas Sola. KKKKKKKK. Cada like aqui é mais um dólar para o Douglas Sola. Vamos deixar ele rico, ai. Cada like é um dedo no cu do Douglas Sola. Gtx, fica jatacaco. Meu Deus, é muito mendigo. Terceiro lugar, Sam TV. Sam TV, ele grava mensagens subliminares. Illuminati 666. Vem da frente, Satanão! XIX, 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 XIX. Quem gosta do Sam TV, deixa seu like aqui. Quem gosta desse canal? Sim, curte. Não, ignora. Quarto lugar, Orochinho. Sim, só tem só uma mendiga de like. Cada like é um tapa na careca do Orochi. Deixa de ser burra. Orochi nem tá careca. Quinto lugar, Nagato Uzuma, que sim. Tem muitos mendigos no vídeo dele. Wi-Fi, curte dados móveis, comenta Esse é o Nagato, cada like é um like Galera esse foi o vídeo e falou